Aqui veleiro Célavê, estou vendo a regata Cidade de Porto Alegre, uma regata típica aqui do nosso calendário regional. Aqui estamos fazendo uma orça, o vento aumentou um pouquinho, eu estou aqui com o Genoa 1 e Mestra. O barulho está um pouquinho adernado, como vocês podem ver. Eu estou com um pouco de excesso de vela, então aderno um pouquinho, mas fica uma navegada bonita. Embora o barco perca um pouquinho de rendimento, se eu estivesse com uma Genoa 2, que é um pouquinho menor, o barco estaria mais de pé e velejando melhor. Mas é o que eu tenho no momento, eu não tenho condições de trocar a vela, porque o meu barco não tem piloto automático, então eu tenho que ficar no leme aqui o tempo todo. Então vamos tocando, lá é um Delta 32, aqui, ali tem um catamarã, 26 pés, um bate-vento, mas eu tenho a impressão aqui que na minha categoria, que é barcos de 22 pés, 23, eu estou aqui em primeiro lugar, então devo ganhar um troféuzinho. Amanhã eu vou ficar sabendo. Então vou continuar aqui na minha regata, tenha uma boa tarde a todos.